Enfim, Alexandre de Moraes, solta Daniel Silveira. Confira essa história. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, deixou a cadeia em Nitorói, região metropolitana do Rio de Janeiro, por volta das 11h30 desta terça-feira. O alvará de soltura foi expedido após a prisão do deputado ser revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira, dia 8 de novembro. O deputado foi detido após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e as instituições do país em vídeo divulgado em fevereiro deste ano. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, Moraes definiu duas medidas cautelares a serem adotadas em substituição à prisão. De acordo com a decisão, Daniel Silveira não pode fazer qualquer contato com outros investigados. Silveira também está proibido de frequentar toda e qualquer rede social, em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa. E você, o que acha da decisão? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí Obrigado.